Boa tarde a todas e todos. Agradecer a presença dos representantes, dos servidores. Agradecer a presença do Jorge Perligeiro, que estava conosco, esteve comigo há pouco, o presidente da Liga da Escola de Samba. Dizer para o deputado Márcio Pacheco, para ele não ficar preocupado, só teve um que ficou na forma que V. Exª, imaginaram V. Exª ontem, e que retornou Jesus Cristo. Deixa só o desenho, deixa eu ficar fora do caixão. Dentro já não é a hora, sou muito jovenzinho ainda. Não, não, não. Está bom, presidente. Talvez, como diz o poeta, talvez eu morra jovem em alguma curva no caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Meu que ó. É, mas eu não estou chateado, não. Tem outro que diz assim, com fé em Deus eu não vou morrer tão cedo. Caetano Veloso. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 69ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 6 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 3934 de 21, de autoria dos deputados, Marta Rocha, André Siciliano, Rubens Bontempo e Valdeque Carneiro, que altera a lei 9.191, de 2 de março de 21, na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas concluídas por substitutivo de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados, Márcio Pacheco, Enfermeira Rejane Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de saúde, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. A presidência convida o deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputados. O parecer, prejudicadas as emendas 1 e 2 pelas emendas... Perdão, prejudicadas as emendas 1 e 2 pelas emendas 3 e 5 da CCJ. Então, vou repetir, senhor presidente. Prejudicadas as emendas 1 e 2 pelas emendas 3 e 5 da CCJ, senhor presidente. Não, é que... Hoje eu estou com isso. Já tinha o substitutivo da CCJ, senhor presidente. Portanto, o parecer não precisa ser alterado. Não, não, mas agora... Agora tem as emendas de plenário. A excelência deu o parecer... Tem as emendas. A excelência vai incluir o parecer no substitutivo às emendas. É pela prejudicabilidade da emenda 1 e 2, por conta das emendas 3 e 5 da CCJ. Concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha, já que é substitutivo, a excelência poderá emitir o parecer. Acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Canella, deputado Anderson Alexandre, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação e substitutivo conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai ao autógrafo. Anuncio em regime de urgência e discussão única para o decreto legislativo nº 60, de 21, de autoria do deputado Brasão, que altera o decreto legislativo nº 15, de 3 de março de 21. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, esse PL do nosso querido deputado Brasão, ele está prejudicado pelo decreto 5, de 2021. Eu queria perguntar, V. Exª, se pode remeter, só para a gente... A presidência, defere, pedido V. Exª, se remete a CCJ. Em tramitação ordinária e segunda discussão, a redação do vencido é assim emendado. Projeto de lei 3556A, de 21, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que altera a lei 443, de 1º de julho de 81, acrescentando o artigo 51A, na forma que menciona. Em discussão, está havendo o que eu queria discutir? Encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto é assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Em segunda discussão, a redação do vencido é assim emendado. Terceiro dia para recebimento de emendas. Projeto de resolução 411A, de 2003, de autoria do deputado Luiz Paulo, que institui as sessões itinerantes da Assembleia Legislativa, modifica o artigo 1º, 69, 70, da resolução 810, de 97, e dá outras providências. O presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões para aparecer sobre a mesma e o projeto. Em discussão única, em discussão única, projeto de resolução 632, de 2021, de autoria da deputada Rosane Félix, concede a medalha tiradente à excelentíssima procuradora de justiça, doutora Márcia Maria Tamburini Porto. Pareceres, na comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Requerimento número 22321, de autoria da Comissão Especial, requerimento 212, de 21, que requer a prorrogação do funcionamento da Comissão Especial para o enfrentamento da miséria e extrema pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Prazo final 15 de novembro de 2001. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 225, de 21, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, Resolução 382, de 2021, requer a prorrogação do prazo do funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinado a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 4634, de 21, de autoria da deputada Renata Souza, institui o programa de acolhimento em saúde mental para a juventude nas favelas do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança do adolescente e do idoso, de saúde, de defesa dos direitos humanos, da cidadania e de orçamento. Para emitir, parecer pela comissão de Constituição e Justiça, a deputado Márcio Pacheco. Anunciando que já temos até presente momento 15 emendas ao PL. Márcio. Sr. Presidente, eu estou fazendo uma proposta da deputada Renata de fazer o parecer pela constitucionalidade com emendas, mas eu vou retirar a emenda 1, mantendo apenas a emenda 2 e a 3. E eu faço uma correção no texto, em combinado, mas é o parecer pela constitucionalidade com emendas, retirando a emenda 1, mantendo a 2 e a 3. Pela comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Pela comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente, deputada Rosane, eu estou sem sistema Zoom. Encerrou a audiência e não retornou aqui. Deixa eu chamar lá a Rosane, que ela pode ir. Tá. Obrigado. 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 assim, voltou o meu Zoom, pela comissão de assuntos da criança e do adolescente do idoso, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, boa tarde Mônica, boa tarde Rubens, Carlos Macedo, Mink, Dani, subtenente, deputado Elton José, deputado Daniel Librelon, deputada Alana Passos, boa tarde, presidente e acompanha a CCJ, pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha, parecer favorável, pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania, deputada Dani Monteiro. Boa tarde, presidente, saúdo a autora, deputada Renata Souza, o parecer no mérito é favorável. Está sem som, Dani. Parecer favorável. Favorável, ok. Pela comissão de orçamento, deputado Marcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir. Deputado Samuel Malafaia primeiro, depois a autora, deputada Renata. Eu já fiz a pregada. Obrigada. Obrigada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputados, projeto de lei número 4361-2021 de autoria da nobre deputada Renata Souza, que visa instituir o programa de acolhimento em saúde mental e atendimento às demandas psicossociais apresentadas por crianças, adolescentes e jovens que moram em favelas e áreas de risco é totalmente plausível e merece, na minha opinião, todo o nosso apoio. Isso porque nas favelas do estado do Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades da capital, crianças, adolescentes e jovens que deveriam estudar e praticar atividades esportivas estão vivendo em um ambiente, muitas vezes, saturado, quase todo, quase sempre, saturado de violência, com tiroteios, operações policiais, invasão, comércio de entorpecentes, venda de produtos, frutos de roubos e furtos, o que verdadeiramente os afasta do conhecimento e do lazer e traz problemas seríssimos sociais e psicológicos. E depois também faz com que essas crianças vão seguindo a liderança do banditismo, daqueles que não prestam, e se desvio da boa conduta de serem cidadãos que venham contribuir para a paz e desenvolvimento e a cidadania desses locais. Então, essa situação explica o grande número de abandono e invasão escolar também de crianças que moram nas favelas, fato que se intensifica na adolescência, pois que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2018, 8,8% dessa população entre 15 e 17 anos ficou fora da escola. Lamentavelmente. Bom, com essa lei, essa população de crianças, adolescentes e jovens será assistida na sua comunidade, com profissionais qualificados que conhecem a fundo as necessidades de seus moradores, objetivando levar mais saúde mental e psicológica a esses cidadãos. Eu tenho uma experiência muito grande com as comunidades de baixa renda. Eu não estou caindo de paraquedas nesse projeto, porque eu comecei meu trabalho, a minha vida pública, como assessor de um antigo presidente da CEDAI, em 1998, e fui trabalhar no programa de saneamento das favelas. E nós tínhamos um jeito de lidar com esse pessoal muito especial, porque é difícil. Se o governo quiser empurrar, fazer qualquer obra, chegar lá com a engenharia, dificilmente essas coisas vão prosperar. Então, nós tínhamos um fundamento, nós tínhamos uma equipe de assistentes sociais. Então, para dar o que a gente precisava, entregar os equipamentos, que eram as tubulações para a chegada de água potável, o reservatório, bombas para empurrar e distribuição de toda a rede de água e também a retirada do esgoto, que estão aí, o que nós fizemos em 1998, até 1998, é o que está funcionando, porque não fizeram mais, porque não sabem, não quiseram copiar a fórmula que a gente tinha de formar nas comunidades, através de assistentes sociais, condomínios. Nós dividimos todas essas comunidades que existem aí hoje, eu trabalhei nelas, Turmangueira, Manguinhos, Tuturano, Borel, todas elas, nós fizemos obras. Tudo que tem de água, de saneamento, a última intervenção foi quando eu estava trabalhando como superintendente desse programa. Então, as assistentes sociais dividiam a favela ou a comunidade em partes em que eram chamados de condomínio, e esse condomínio tinha o síndico. Então, a gente se reunia e eles definiam por onde ia começar a obra, então não tinha problema. A seguir, quando começava a obra, a gente aproveitava também a mão de obra da favela. Por isso que eu fiz uma emenda no seu projeto, deputada Renata Souza. Eu fiz uma emenda porque é de minha autoria uma lei que institui a criação do Conselho Comunitário de Desenvolvimento da Estadania nas comunidades, essa é a lei. E a nossa emenda é para que haja, assim, uma interferência desse programa para auxiliar as comunidades a formatarem esse pessoal que pode decidir sobre a aplicação de medidas que venham a favorecer. E, portanto, nós estamos agora dando show com a criançada. Ontem foi o meu, hoje é o seu, espero que tenha outros projetos. E meus parabéns por estar lidando com o pessoal que realmente precisa. Milhares de pessoas moram em condições muito subhumanas e essa casa não está fazendo nada de mais, além de que a sua obrigação de cuidar dos mais carentes. Muito obrigado e parabéns pelo seu projeto. Meu voto é favorável. Deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a gente está aqui discutindo um projeto de lei que institui o programa de acolhimento em saúde mental da juventude de favelas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um projeto, senhor presidente, que vem também a reboque desse mês, que é o mês setembro amarelo, onde discutimos todo o processo de adoecimento mental que leva, deputado Elianmar Coelho, ao suicídio. Nós temos um aumento significativo de crianças e adolescentes que estão sucumbindo com as questões relacionadas à depressão, à saúde mental completamente fragilizada, ainda mais nesse momento de pandemia, onde essas crianças perderam, muitas vezes, a referência da escola e do cotidiano escolar, que é tão importante e fundamental, e que, por óbvio, quando a gente fala do abismo que pode surgir após todo esse processo pandêmico, é exatamente essa juventude que já está sofrendo, concretamente, com esses impactos. Então, deputado Enfermeira Regiane, esse é um projeto elaborado junto com a ONG Luta pela Paz e também com a Unicef. A gente conseguiu consolidar uma redação que pudesse dar conta dos debates que a Unicef já vem tratando sobre direitos da infância e da adolescência, justamente respaldando a possibilidade da saúde mental da nossa juventude, em especial da nossa juventude, dentro das favelas e das periferias. Essa política pública, ela tende a acolher, a cuidar dos jovens de favelas, que contribuirá também para aquilo que a gente chama sobre as expressões do racismo institucional, deputado Enfermeira Regiane. Quando na favela a gente tem um número enorme de pessoas negras, descendentes de todo um processo de desigualdade social, onde essas mães, muitas mães negras que trabalham para sustentar suas famílias, muitas vezes não têm um companheiro para contribuir no processo de criação dessa criança e da sustentabilidade. Então, a gente está falando aqui de um debate fundamental na sociedade hoje. para além do que tem ocorrido com a nossa juventude em geral, que é reconhecida como neném, nem trabalha e nem estuda, como se a culpa fosse da juventude e não de ações concretas que possa dar a essa criança, esse adolescente, a oportunidade de se reconhecer dentro do processo pedagógico, mas também do primeiro emprego, onde ela vai conseguir apreender ali alguma função, uma profissão, quem sabe. Mas a gente precisa aportar dentro dessa casa medidas que possam acolher essa juventude. Enfim, a gente já tem aí no Brasil cerca de 13 mil suicídios ao ano. Isso é um número que vem, precisa ser melhor detalhado, porque com a crise sanitária e social, esse número, sem dúvida nenhuma, se agravou e abre precedentes em termos muito complicados em termos de saúde pública e saúde mental. Então, a gente tem em curso uma tragédia coletiva em termos psicológicos e sociais. Então, é preciso a gente encorajar a fala das pessoas que estão em sofrimento mental. Muitas vezes, um sofrimento que essa pessoa, ela se encontra completamente solitária, dentro da favela e da periferia, o olhar sobre a saúde mental, ele é prejudicado diante, muitas vezes, da falta de informação para o acolhimento dessas pessoas. Então, muitas vezes, é visto como mimimi, uma depressãozinha, que isso, está de palhaçada, está de fescura, quando a gente precisa que o Estado entenda que a saúde mental, hoje, dentro das favelas e da periferia, elas estão em frangalhos. E, nesse sentido também, não só políticas relacionadas ao cuidado e ao acolhimento social e psicológico, a gente teve, no âmbito da própria Maré, a construção, recentemente, de um diagnóstico, senhora deputada enfermeira Regiane, que traçou todo o processo de impacto, por exemplo, nessa juventude da violência armada no território. Isso alertou para a gente também a dificuldade de reconhecer o quanto que a violência armada atinge a essa nossa juventude integralmente, na sua maioria negra. Então, nesse sentido, é um projeto que vem buscar a atenção do governo do Estado e também dessa própria casa em discutir a saúde mental da nossa juventude, que está sucumbindo. A deputada enfermeira Regiane solicitou uma parte que eu concedo nesse momento. Deputada Renata, primeiro, agradecer a parte. que eu estava ali escutando atentamente a sua fala, a importância desse projeto, e a gente começa a lembrar que isso acontece com qualquer família, em qualquer idade. Acabando de conversar aqui, aqui dentro do plenário também, a gente está vendo os jovens, Renata, simplesmente adoecerem emocionalmente. Entram em depressão sem ter aquele motivo que, para nós, a gente não consegue alcançar. Mas que está acontecendo com vários jovens. vários estão aí, são bonitos, são jovens, têm amigos, mas querem ficar dentro de quarto, chorando, sozinhos, sem conseguir explicar o porquê daquele choro, daquela depressão. e a gente também se sente sem conseguir ajudar, porque, para nós, também é diferente. Então, eu acho que esse projeto, ele tem uma dimensão, talvez, que vários aqui não estão nem percebendo a importância desse projeto no momento que a gente vive, no momento que a nossa juventude vive, no momento que a sociedade não está dando condição aos nossos jovens, os nossos jovens favelados, os nossos jovens de classe média, de classe alta, precisam, verdadeiramente, de um projeto que olhe o que está acontecendo com eles. E é isso, eu queria fazer esse registro, que me senti tocada ali com a sua fala e com a importância desse projeto aqui dentro da casa, mas para o Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputada enfermeira Regiane. É importante também dizer que nós fizemos aí uma série de indicações legislativas para a reabertura das casas de juventude em favelas do Rio de Janeiro, que estavam fechadas. A gente conseguiu, inclusive, com a sensibilidade do secretário Leonardo, que pôde colocar o debate em pauta sobre a reabertura das casas da juventude, os centros de juventude dentro das favelas. Então, um dos exemplos de casas, de centros de juventude fechados era o do Jacarezinho, da Cidade de Deus, enfim, uma série de outros centros de juventude fechados, e o governo do Estado está empenhado em reabrir esses centros, e já foi reaberto o do Jacarezinho e da Cidade de Deus. Enfim, a gente precisa de uma política integral, construída a muitas mãos, para que a nossa juventude tenha a oportunidade de sobreviver, ela tenha a oportunidade de ser uma juventude marcada para viver, e não marcada pelo adoecimento mental, psicológico, e também em todas as mazelas da nossa sociedade, que muitas vezes é destinada apenas à favela, como se a favela fosse o território único e exclusivo da violência, mas a gente sabe que é nesse território que a nossa juventude preta está morrendo, mas também está em sofrimento mental. Então, agradeço a todas as emendas que a gente possa discutir mais para frente e aprimorar o projeto. Obrigada, deputada enfermeira Regina, e obrigada, presidente. Continua em discussão. Algum outro parlamentar queira discutir? Não haveram o que queira discutir? Encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 15 emendas e retorna as comissões. Nada mais a tratar na ordem do dia, mesmo está encerrado. Tem certeza, Marcos? Presidência, chamamos os trabalhos à ordem? Porque não há sessão extraordinária. Então, antes de encerrarmos a ordem do dia, antes de encerrarmos a ordem do dia, há sobre a mesa requerimento. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3821 de 21, requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 739 de 2019 e o projeto de lei 3622 de 21, deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Mais alguma coisa? Agora sim. Está encerrada a ordem do dia, passa-se ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paula. Tenhamento abrir. Apertar ultima vir ou ou Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar também a nossa intérprete de Libra. Senhor presidente, gostaria de fazer esta fala no expediente final, senhor presidente, em especial para a vossa excelência, viu, senhor presidente? Senhor presidente, fazer essa fala em especial para a vossa excelência, para aqui sintetizar as três audiências públicas que aconteceram na Assembleia. E a última, o senhor até pegou os minutos finais. Senhor presidente, eu acho que há como nós atendermos o regime de recuperação fiscal e respeitarmos os direitos dos funcionários públicos estaduais. A primeira questão é no triênio, senhor presidente. No triênio basta que fique claro no texto, porque é uma exigência de fato obrigatória do regime, que o triênio seja extinto a partir de 31 de 12 de 21, isto é, para o ano que vem, só e somente para os novos funcionários concursados. E, no texto do triênio, a gente deixa todas as regras para os novos concursados e possamos excluir todas as regras que insinuam alguma coisa sobre os atuais funcionários públicos. Com isso, senhor presidente, atendemos a demanda de todos. Ainda tem uma que vai dizer assim, ah, mas futuramente, aqueles que entrarem no concurso público, não tendo triênio, não vão querer fazer o concurso público. Isso é facílimo de resolver. você pode alterar a estrutura de carreira, para que os salários sejam maiores dos que são no dia de hoje. Então, quanto triênio, senhor presidente? Mas aí, é difícil, presidente, ouvir. Não é por causa do senhor, não, é porque o senhor é muito solicitado. A vossa excelência tem paciência. Sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma da Previdência, o que a gente viu aqui, senhor presidente, é que o regime, nas duas leis complementares e no decreto regulamentador, só exige a idade mínima, senhor presidente. 62 anos para mulher e 65 anos para homem. Então, se a gente mantiver isso, não precisa ter regra para pensionista. O regime não exige regra para pensionista. O regime não exige que se atribua as alíquotas para quem ganha menos do que o teto do INSS. Por quê? Porque é quatro em três. A gente tem quatro exigências, temos que atender três. Se a gente está atendendo a idade mínima, se a gente está atendendo o fim das reincorporações, que não existe mais, se a gente está atendendo a alíquota de 14%, tem três atendidas. Então, pode ser dispensada a exigência, que é um inciso terceiro, de se colocar alíquota em cima de quem ganha menos que o teto do salário mínimo. Então, é dispensável. É quatro em três. A gente atendeu três. Essa tem que cair fora. Como tem que cair fora as maldades com as viúvas, porque não é exigência do regime. Então, senhor presidente, está muito próximo da gente poder ter uma saída palatável. Ainda mais, que aí é uma discussão mais ampla do teto de gasto, e ainda mais com a pauta que o senhor fez na terça-feira, já colocando a questão da recomposição das perdas salariais. Então, acho que a gente pode ter um entendimento e um final feliz. E, por último, senhor presidente, e esse ponto é importante, regra de transição, senhor presidente. A Bahia aprovou uma emenda constitucional que a regra de transição dela é 60%, não é 100%. Aqui, um funcionário que tiver 20 anos na regra de transição, ele vai ter que trabalhar mais 20, os 10 que faltam, com 100%. Na Bahia, senhor presidente, eles colocaram a transição de 60%. O que nós estamos propondo, e aí, ao talante também de vossa excelência, é que tem uma regra de transição única, inclusive, como é para os militares, pedágio, essa regra de transição, é 17% do tempo. 17%. Então, eu queria que a gente está muito próximo de solução, mas, evidentemente, que a condução de vossa excelência passa a ser muito importante. Eu peguei o expediente inicial só para fazer essa síntese, porque isto é a síntese das três reuniões. E, claro, no teto de gasto, o senhor já tem posição que é nossa, tem que valer o ano 2021. Claro, corrigido pelo IPCA. O deputado Carlos Augusto só pediu uma parte. Obrigado, presidente. Deputado Luz Paulo, só colocando uma coisa a mais no triênio que vossa excelência falou, a forma de calcular o triênio também, porque estão querendo fazer com que os próximos reajustes não incidam sob o triênio, deixando o triênio de fora, e, logicamente, se aquilo fica paradinho de fora, daqui a 10 anos não vai valer um terço. Pois é, deputado Carlos Augusto. Mas o que a gente está propondo, presidente... É que a vossa excelência não falou. Não, não falei. Porque isso tudo seria excluído. Porque se o triênio só vale para os novos que sejam concursados a partir de 2022... E o seu respectivo cálculo. Não tem que ter cálculo para os que estão agora. Mas uma coisa é o senhor manter o que tem agora. Outra coisa é o senhor mudar, manter o que está agora, e mudar a fórmula de calcular o que tem agora. É isso, é manter... Mas não tem que ter essa fórmula. Ela tem que ser expurgada. Isso aí tem que ficar muito claro. Isso tem que ser expurgada. Tudo que dizer respeito ao triênio é as regras vingentes. Não tem que criar regra nova nenhuma. Porque o regime não está pedindo isso. Isso é invenção, desculpe, maléfica da caneta ou da mente que produziu isso. É isso aí, deputado. É isso aí mesmo. Ok. Obrigado pela parte. Deputada Marta Rocha, meu objetivo era só esse. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, passo a palavra ao deputado Hegelmar Coelho. Deputado Hegelmar Coelho. Vossa Excelência tem dez minutos para sua manifestação. Nobre deputada Marta Rocha, que preside os trabalhos do expediente final do dia de hoje, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, àqueles que nos assistem pela TV Alegre, àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, nós tivemos mais uma audiência pública para discutir a proposta de reforma da Previdência enviada pelo Executivo do Estado do Rio de Janeiro. O que deixou todos nós, de certa forma, perplexos, mas a gente de antemão já imaginávamos que isto poderia acontecer, ou seja, uma proposta que no seu conteúdo não tem uma parte dela sequer que contemple demandas do servidor público. E como nós temos compromisso aqui? Exatamente com o servidor público naquilo que ele merece e que deve ser respeitado, que é exatamente dar condições para que ele realmente desenvolva da melhor forma possível a sua função de servidor público. O servidor público é a alma da administração pública. O servidor público, ele merece ser valorizado. O servidor público, o Executivo do Estado do Rio de Janeiro, o governo, o que tem que fazer é exatamente criar as condições de qualificá-lo cada vez mais para que o exercício seja melhor no atendimento à população do Estado do Rio de Janeiro. Isso daí a gente não vê como preocupação do governador Cláudio Castro. Muito pelo contrário. Utiliza a proposta e essa proposta tem mais ou menos o significado de um garrote que está sendo colocado no pescoço do servidor público e cada vez mais esse garrote sendo apertado, asfixiando exatamente o que resta ainda do servidor público no Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos e nem devemos de forma alguma aceitar essa proposta. Nós vamos votar contrário porque falece nessa proposta o mínimo de sensibilidade no tratamento devidas daqueles que são responsáveis por ajudar na construção e desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que é o servidor público. Portanto, eu queria deixar bem claro aqui a posição do nosso mandato. Posição de defesa dos interesses daqueles que nós consideramos responsáveis exatamente para fazer com que este Estado do Rio de Janeiro, aí sim, o servidor valorizado, o servidor qualificado, o servidor com condições dignas de viver como servidor e como servidor no trabalho, no exercício da sua função voltada para o pleno desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvimento este que deva atender exatamente as necessidades para que o Estado do Rio de Janeiro saia da situação que se encontra, recupere a sua autonomia financeira e possa colocar os recursos das suas receitas, destinados exatamente para a verdadeira solução dos problemas do Estado do Rio de Janeiro. Isto daí nós não podemos, de forma alguma, abrir mão, não podemos, de forma alguma, deixar, como essa proposta chegou aqui, deixar como está. Não. Nós temos que trabalhar, aliás, hoje mesmo, eu já tive a oportunidade de assinar várias emendas apresentadas pelos meus pares nesta Casa com o objetivo de aperfeiçoar e fazer com que esta proposta de reforma que é apresentada pelo Executivo saia exatamente da imposição que é feita pelo regime de recuperação fiscal. Regime de recuperação fiscal este que até agora não tem contribuído para melhorar a situação financeira do Estado do Rio de Janeiro. E o que eles apresentam que isto é essencial para assim acontecer é uma verdadeira balela não corresponde à verdade dos fatos. De uma forma que por isto aí nós vamos exatamente não só aprovar aquelas emendas que venham no sentido de melhorar e de contemplar os desejos e anseios dos trabalhadores dos servidores públicos não só nesse sentido mas de qualquer maneira voltado com o olhar para que esse Estado do Rio de Janeiro se desenvolva e compreenda o governador acima de tudo que é não só indispensável o servidor público para levar a administração à frente para levar a administração como instrumento de desenvolvimento desse Estado no atendimento das demandas da sua população deixando satisfatório exatamente aqueles que a ela recorrem e aí sim a gente vai começar a ver a reversão desta tendência que existe atualmente por parte do governador de administrar o Estado do Rio de Janeiro sem preocupação principalmente com o servidor que é a alma da administração não podemos de forma alguma nos submetermos à imposição que está sendo ditada pelo regime de recuperação fiscal como eles estão entendendo e não entendem de pelo menos daquilo que seja humano daquilo que seja realmente verdadeiro no propósito de atender necessidades básicas da população do Estado do Rio de Janeiro principalmente do servidor público eram essas considerações que eu gostaria de fazer muito obrigado agradecendo ao deputado Egalmar Coelho o próximo aguardador inscrito é a nova deputada Alana Passos vossa excelência tem 10 minutos boa tarde deputada Marta Rocha que está presidindo essa sessão boa tarde deputados deputadas presentes todos que estão aqui no plenário que estão nos assistindo através da TV Alerj e que também nos acompanha através das nossas redes sociais mais um dia acompanhando as audiências públicas tanto virtual como presencial ouvindo de fato o relato dos nossos servidores estamos aqui para ouvir todos porém o nosso foco principal são as demandas dos nossos servidores as insatisfações as tristezas possíveis perdas mas eu vejo também várias vezes e como eu relatei no dia de ontem tentando imputar uma culpa ao governo federal colocando a culpa no presidente Jair Bolsonaro colocando a culpa no ministro Paulo Guedes eu não estou aqui para justificar eu não estou aqui somente para defender poderia ficar horas e horas defendendo o governo Bolsonaro por saber e ver com propriedade o tamanho do trabalho que ele faz para nos entregar um Brasil melhor só que eu não preciso fazer isso porque as demandas as notícias por si só já tem mostrado isso relatei também no plenário de ontem como foi o caminhar dos anos passados até que chegássemos a atualidade de hoje as necessidades que o nosso estado tem percorrido só que não adianta eu falar do governo Cabralga governo Pezão falar dessa dessa quadrilha que saqueou o nosso estado do Rio de Janeiro e chegar no governo Wilson Witzel e chegar no governo Cláudio Castro falem o que quiser eu escuto muitas das vezes o parlamentar dizendo assim sabemos que não é a culpa do Cláudio Castro porque isso vem um problema de gestões anteriores não o problema é com Cláudio Castro sim afinal foi ele que apresentou o projeto é ele que está nos apresentando nos mostrando e ele poderia tentar de uma maneira sensível amenizar a dor dos servidores porque sabemos e compreendemos que para haver uma reforma vai ter sim uma dor assim como foi a fala inteira do deputado Luiz Paulo falta apenas um item para se enquadrar na reforma a reforma na recuperação fiscal poderíamos estar aqui debatendo a idade mínima mas não o que estamos enxergando é um pacote de maldades que esse governo trouxe para esta casa e que precisamos estar vendo servidores discursando aqui no plenário servidores chorando com tristeza por trabalhar ano após ano e ver todos os seus direitos por algum momento tendo a possibilidade de ser perdido então esse pacote da maldade e é isso que vai estar sendo chamado e assim que eu rotulo é o que chegou aqui mas o que me assusta e agora eu vou trazer a responsabilidade para esta casa para todos nós parlamentares que somos 70 falamos de anos anteriores dessa quadrilha de Sérgio Cabral Pezão que saqueou o nosso estado mas eu lembro perfeitamente que as contas do governador Pezão foi aprovado nesta casa não com o meu voto porque a minha consciência segue tranquila mas foi aprovado como podemos aprovar uma conta de um governador que estava preso como as contas do governador Wilson Witzel veio para esta casa e foi aprovada não com o meu voto porque eu continuo com a minha consciência tranquila mas o Tribunal de Contas do Estado mostrou uma gama de indícios de irregularidade mas esta casa aprovou e já deixo de antemão que as contas do governador Cláudio Castro o Tribunal de Contas deputado Valdeck já sinalizou indícios de irregularidade e aí sinaliza mais uma vez uma preocupação na deputada Lana Passos deputada Renata será que esta casa também vai aprovar mas deputada por que a senhora está fazendo essa retrospectiva para chamar a atenção o respeito a sensibilidade dos parlamentares para com esses servidores na hora da votação porque assim como eu ouvi de uma servidora hoje ela disse lá no governo federal demorou cinco meses para se estudar para se aprovar e aqui estamos trabalhando correndo contra o tempo deputado Valdeck poucos dias para estudar recebendo a proposta em cima da hora muitos não tem conhecimento e propriedade de causa com que vai ser votado o que eles vão perder o que não vão perder para isso ser aprovado logo no dia 21 essa corrida contra o tempo é aqui mais uma vez que eu quero deixar e chamar a responsabilidade estamos tratando estamos votando falando de vidas de trabalhadores de servidores com todo o respeito que eu tenho a cada parlamentar não chegou o momento de imputarmos a culpa em A B ou C não estou aqui mesmo sendo uma bolsonarista raiz e não preciso provar isso para ninguém defender o governo federal e nem estou aqui para atacar o governador como alguns gostam de dizer eu estou aqui para fazer aquilo que foi me dado com direito que é representar a população representar os nossos trabalhadores representar os nossos servidores e é com todo o respeito que eu já deixo claro que o meu voto é contrário a esse pacote de maldade e eu trago essa responsabilidade aqui para esta casa para que na hora das votações vocês possam ver um por um que estão votando para que não venha acontecer o que aconteceu em anos passados aprovações de contas aonde elas não deveriam ter sido aprovadas com tanto indício de irregularidade o nome disso que eu chamo para esse plenário é responsabilidade é comprometimento deputado Dionísio Lins mas não com o governador mas com a população e com os nossos servidores obrigado próximo orador inscrito agradecendo a deputada Alana Passos é o nobre deputado Flávio Serafini vossa excelência tem 10 minutos para sua manifestação senhoras e senhores deputados deputadas e todos aqueles que nos assistem pela TV Alerje especialmente os servidores as servidoras públicas do estado do Rio de Janeiro e todos aqueles que de alguma forma se utilizam do serviço público se utilizam da justiça se utilizam da defensoria pública e de alguma forma demandam o estado de direito aqui no nosso estado quando a gente está debatendo aqui um pacote chamado de pacote de maldades que envolve uma política de ajuste fiscal que envolve mudança na carreira dos servidores que envolve direito à aposentadoria nós não estamos falando só de questões relacionadas aos servidores nós estamos falando dos serviços públicos no estado do Rio de Janeiro das escolas dos hospitais do sistema de justiça sem o qual nenhum de nós consegue viver em sociedade então esse debate que está sendo feito aqui diz respeito a toda a sociedade e é importante que a sociedade entenda o que está acontecendo o Rio de Janeiro se encontra numa crise uma crise econômica é um estado que tem perdido cada vez mais diversidade e dinamismo tem se transformado cada vez mais num estado dependente da indústria do petróleo e de poucos segmentos econômicos que tem relevância então é um estado que se tornou especialmente vulnerável e o que a gente está vivenciando agora é uma crise que não tem origem simplesmente num excesso de gastos é uma crise que tem origem na diminuição das receitas que se deu abruptamente 2015 em diante quando o Brasil mergulha numa crise econômica e ela é especialmente grave no Rio de Janeiro pelas debilidades que a gente está enfrentando então o primeiro ponto que eu quero ressaltar é que mais uma vez a gente vê um governo enviar para essa casa várias mensagens vários projetos de lei e emendas constitucionais para retirar direitos dos servidores para fazer arrocho fiscal sem apontar qual é a aposta qual é o caminho para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e sem isso não haverá saída da crise porque cada vez que se aperta cada vez que se deixa os servidores mais pobres isso gera um efeito contracionista no conjunto da economia a nossa economia sente a falta de investimento a queda no consumo e isso gera um efeito de contração na economia o que a gente está vendo aqui hoje é que o governo mandou para cá um conjunto de mensagens que empobrece os servidores deixa as carreiras mais pobres tira triênio acaba com licenças empobrece os servidores na aposentadoria muda a base de cálculo aumenta a idade empobrece as pensionistas fazendo com que uma mulher que ao longo da sua vida contribuiu com o seu trabalho permitindo que o seu marido trabalhasse no estado ou vice-versa com que aquele marido que com o seu trabalho doméstico contribuiu para sua esposa trabalhasse no estado constituíssem e criassem uma família pela proposta desse governo uma pensionista ou um pensionista pode ficar no final das contas uma pensão que vai ser 30% 20% do que era o salário do seu cônjuge falecido é não reconhecer algo que a sociedade brasileira reconheceu há muito tempo quando instituiu o direito à pensão é que o cônjuge que os dependentes fazem parte da trajetória de vida de trabalho daquela pessoa e que por isso também são detentores do direito de viver do fruto daquele trabalho o discurso do governo é de que isso tudo era necessário para adesão ao novo regime de recuperação fiscal e ao longo das audiências públicas que fizemos essa semana conseguimos aprofundar diversos debates diversos aspectos e o que que está claro é que não não era esse pacote de maldades não é pré-requisito para aderir ao regime de recuperação fiscal nas carreiras dos servidores bastava mexer em um ponto é o triênio que é obrigatório e retirar a possibilidade de trocar as licenças prêmios por pecúnio por dinheiro o que hoje tanto os servidores do executivo quanto o legislativo já não fazem não precisava sequer acabar com a licença prêmio na questão previdenciária a exigência que seria suficiente para atender o regime de recuperação fiscal seria o limite de idade o governo muda a base de cálculo o governo coloca regras de transição draconianas o governo empobrece penaliza o servidor e ainda inclui um pacote de maldade especialmente direcionado aos pensionistas que não precisava sequer ser objeto por quê? porque a gente há quatro anos atrás já votou a LERJ lá no auge da crise 2017 aprovou uma reforma das pensões assim como já havia aprovado inclusive o aumento da contribuição previdenciária dos servidores e por isso esse é um tema que não precisava ser mais modificado não precisa mas o governo mandou uma proposta perniciosa eu quero citar na verdade duas propostas perniciosas deputada Marta porque elas penalizam especialmente os mais pobres um a que institui a cobrança previdenciária para aqueles aposentados aposentadas pensionistas que recebem até o teto do regime geral de previdência social do Brasil até cinco salários mínimos o governo querer que um aposentado e que um pensionista que recebem três quatro mil reais perca quatorze por cento da sua pensão da sua aposentadoria fazer uma covardia na renda familiar dessas pessoas porque quem recebe acima do regime geral de previdência social já paga vai penalizar são os mais pobres e a outra medida é a mudança na base de cálculo das aposentadorias colocando para cem por cento de tudo que o servidor recebe e aí eu vou concluir falando dos servidores da saúde e servidores da saúde estão por exemplo agora conseguindo conquistar o seu PCCS alguns deles estão há 15 16 anos entraram em 2003 2004 são cerca de dois mil servidores ficaram esses anos todos sem um plano de cargos carreira de salário agora quando estão chegando na metade do seu tempo contributivo é que estão começando a ter um PCCS então daqui a 15 16 anos é que esse PCCS vai ter feito algum efeito e eles vão ser valorizados pelo seu trabalho de salvar as nossas vidas esses servidores ficaram 15 anos com médias salariais baixíssimas quando a base de cálculo deixa de desconsiderar as 20% das aposentadorias mais baixas e fazer a média em cima dos 80% como é atualmente o que que ela está se propondo a fazer achatar ainda mais as aposentadorias isso é cruel pega os aposentados da saúde e pega o conjunto dos servidores inclusive aqueles que já se aposentam pelo regime geral da previdência social pelo teto os servidores de 2013 para cá esses servidores que já vão ter uma aposentadoria que tem o limitador do regime geral da previdência social também vão ter seus salários aí eu falo dos professores para concluir um professor que está no estado há 5, 6 anos que recebe um salário hoje de 1.700 reais 1.800 reais esse professor na hora da sua aposentadoria esse professor que ao longo da sua carreira fez mestrado fez doutorado acumulou os triênios os quinquênios ao longo da sua aposentadoria ele vai ter uma média que vai fazer com que o seu salário seja suprimido para baixo e ele vai se aposentar ganhando 3 mil 3 mil e poucos reais vai ter uma aposentadoria de 2 mil reais evidentemente uma aposentadoria que não condiz com alguém que exerceu uma profissão tão importante que precisou estudar durante 20 anos para exercer a profissão que exerce vai ser aposentado sem condições de manter o seu núcleo familiar sem condições de se sustentar com dignidade na nossa sociedade isso é um absurdo e nós vamos trabalhar para derrotar essa proposta esse pacote de maldade que está na verdade colocando uma proposta de empobrecimento ainda maior dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro servidores esses que já acumulam 45% de perdas inflacionárias que ficaram 5 meses sem receber salário durante os anos 2016 e 2017 e que não merecem continuar sendo vilipendiados governador Cláudio Castro tire a mão da aposentadoria dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro reveja esse pacote de maldade e vamos construir um caminho de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro reconhecendo a importância dos seus servidores públicos dos serviços públicos que garantem os direitos sociais da população agradecendo ao deputado Flávio Serafini próximo morador inscrito ao nome deputado Valdeque Carneiro vossa excelência tem 10 minutos deputada Marta Rocha presidindo mais uma vez o nosso expediente final senhores deputado senhores deputados senhoras deputadas cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais imprensa e os colegas e as colegas trabalhadoras e trabalhadores do parlamento estadual que no cotidiano constroem o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa eu também gostaria de fazer uma breve síntese da sequência de audiências públicas realizadas nesta semana anteontem ontem e hoje sob a presidência das comissões de constituição e justiça de tributação e dos servidores públicos com o objetivo de debater esse conjunto de propostas já popularizado esse conjunto de propostas como pacote de maldades um arrocho um ataque uma ofensiva do governo Cláudio Castro contra servidores e servidores públicos do estado do Rio de Janeiro é verdade que durante as três audiências públicas o governo esteve aqui presente para ouvir e fazer suas ponderações aliás fazer as apresentações ouvir e em seguida fazer suas ponderações eu quero registrar isso como algo positivo mesmo na oposição entendo que é positivo que tenha vindo aqui o secretário de fazenda tenha vindo aqui o presidente do Rio Previdência tenha vindo aqui outros quadros do governo estadual para fazer o debate do parlamento entretanto eu acho que é importante trazer alguns elementos deputado Puberto deputado Eliomar para quem nos acompanha possa ter um pouco mais de precisão são temas complexos e difíceis em primeiro lugar o que está em jogo é o papel que o estado do Rio de Janeiro vai querer ter como ente público ente público federado na formulação implementação e avaliação de políticas públicas na prestação dos serviços públicos na garantia de direitos à população que é isso que faz o serviço público deputado Marta Rocha as políticas públicas são implementadas através de órgãos públicos de agentes públicos servidores e servidoras professores e professoras policiais médicos enfermeiras assistentes sociais psicólogos enfim todo tipo de função todo tipo de ofício exercido por profissionais que fizeram opção de vida em suas trajetórias poderiam ter ido ao mercado poderiam ter sido profissionais liberais mas decidiram construir a sua trajetória prestando um concurso público se preparando e prestando um concurso público e ao lograr a aprovação construir uma carreira um horizonte de vida que atinja a si mesmo e a sua família as pessoas que dele dependem direto ou indiretamente ou mais ou menos intensamente o Rio de Janeiro ao desencadear sobre o governo Cláudio Castro por decisão do governo Cláudio Castro uma ofensiva contra o serviço público avança no sentido da fragilização do serviço público da desqualificação de servidores e servidoras desvalorização desqualificação depreciação e consequentemente do processo de garantia de direitos promoção da cidadania inclusão dos mais pobres o que é feito fundamentalmente através do serviço público não são as empresas que fazem isso não são os bancos que fazem isso não são os rentistas que fazem isso não são os especuladores que fazem isso é o poder público que faz isso é o Estado que faz isso não é uma abstração isso não acontece acontece de maneira osmótica acontece por decisão política de quem governa de quem presta o serviço na ponta do balcão seja na escola no Crais seja no hospital seja no batalhão da polícia militar seja na delegacia de polícia onde quer que seja bom e aí é preciso entender deputada Marta Rocha que o governador Cláudio Castro está se associando a uma concepção de Estado que é como gosta de dizer o deputado Paulo Ramos nosso querido amigo não é nem Estado mínimo é praticamente Estado nenhum é praticamente Estado nenhum e além disso eu também quero nessa síntese falar para quem nos assiste nos acompanha o seguinte este regime não é de recuperação fiscal que não recupera não recupera as contas públicas do Estado o maior exemplo disso é que em 2017 quando o Estado adentrou pela primeira vez o regime de recuperação fiscal por três anos a dívida pública do Estado com a União girava em torno de 120 a 130 bilhões de reais após três anos no regime apelidado de recuperação fiscal o Estado o Estado tem agora uma dívida com a União as vésperas de ingressar no novo regime de recuperação fiscal por nove anos de 191 bilhões de reais então vou repetir os números antes de entrar no primeiro regime a dívida girava em torno de 130 bi no máximo e ao sair do regime a dívida de 191 bi e mais a Secretaria de Fazenda nos estudos e projeções que tem feito e divulgado entre nós nos debates nas comissões nas audiências projeta que em 2030 ao final deste novo ciclo de nove anos o estoque da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro com a União será de 172 bilhões de reais então ou seja a gente não sairá deputada Marta Rocha recuperado nós não sairemos recuperados então é uma coisa que precisa ser desmistificada nos três primeiros anos do regime de declaração fiscal desse novo é verdade o Estado pagará menos do que pagaria se não estivesse no regime segundo os dados segundo os dados no novo regime em três anos nós pagaremos nove bi a União se não fosse o regime nós pagaríamos 63 bi então tem uma vantagem nos três primeiros anos mas depois essas vantagens vai se diluindo vai se depreciando e tudo isso sem que tenha sido feito até agora deputada Marta Rocha na legislatura passada nós debatemos muito isso Eleomar o Belo não estava com a gente ainda Luiz Paulo Flávio tantos de nós duas coisas importantes um de onde saiu esta dívida que montante é esse qual é a autoridade constituída que tem fé pública para dizer que este é o número será que o Estado do Rio de Janeiro nunca ocorreu ao Estado acionar o Tribunal de Contas para fazer uma auditoria desta dívida será que é esse mesmo número Felipe quem disse que é 190 170 quem foi que disse isso de onde veio como foi composta essa dívida então nenhuma auditoria e segunda coisa nenhuma rediscussão de várias decisões tomadas por Brasília várias decisões tomadas no Palácio do Planalto no Congresso Nacional que vem ferrando a economia do Rio de Janeiro faz tempo tributação da energia e do petróleo no destino e não na origem lei candir que eu já citei aqui várias vezes supressão da política de conteúdo local que matou de novo a indústria naval do Rio de Janeiro tudo decisão que vem de Brasília na lista de devedores inscritos na dívida ativa do Estado o que que figura em primeiro lugar a marca Petrobras com uma dívida de nove bilhões de reais nada disso é rediscutido nada disso é rediscutido e mais e mais não é verdade que nós estamos aqui discutindo três grandes questões nesse pacote de maldade teto de gastos supressão de direitos dos servidores públicos como triênio como carreira enfim licenças prêmio outras e o terceiro aspecto da reforma previdenciária sobre teto de gastos eu quero dizer para vocês o seguinte por mais que a gente consiga chegar à base de 2021 e é possível chegar à base de 2021 aliás na audiência eu propus um texto ao governo eu propus um texto ao governo para que a gente pudesse na lei no projeto de lei definir como teto como limite de despesas primárias para 2022 as despesas primárias empenhadas no ano 2021 porque no texto proposto pelo governo coloca o ano de 2018 e a possibilidade de o governo mudar para 2021 não eu apresentei um texto que pode ser um texto de agaranta 2021 independentemente disso mesmo que a gente chegue lá acho que a gente vai chegar eu obviamente voto contra eu acho que teto de gasto é um instrumento é um instrumento oposto à agenda de desenvolvimento que o Estado precisa ter o Estado precisa ter desenvolvimento pessoal precisa gerar receitas porque do contrário se o Estado ao longo dos nove anos seguintes não gerar receitas novas vai sair do regime de reparação fiscal pior mais dilacerado que o que está entrando agora e como é que vai gerar receitas novas sem ter capacidade de investimento com o teto de gastos o que tem representado para o Brasil o teto de gastos aprovado em 2016 a emenda constitucional 95 de 2016 de Mata Rocha a emenda constitucional da morte travando investimentos em todas as menos 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 os recursos destinados a pagamento de juros e serviços da dívida aí não tem teto algum despesas financeiras despesas para a banca despesas para alimentar a burguesia financeira não há limite bom segundo aspecto já vou concluir segundo aspecto ora tudo todo e qualquer mudança em benefícios em direitos em prerrogativas garantidas por lei os servidores não podem ser retiradas nem triênio nem qualquer outra coisa o que vier a ser modificado nesses termos tem que ser adoravante mesmo assim eu quero lembrar dizer o que disse aqui hoje de manhã para o secretário de Fazenda e para o presidente do Rio Previdência o governo Cláudio Castro no afã de apresentar esse pacote de maldades está sendo mais realista que o rei mais monarquista que o império que está apresentando contas que não são exigidas por exemplo quando o regime de recuperação fiscal faz menção às licenças deputado Eleomar deputado Filipe Ubel deputado Marta Rocha faz menção à impossibilidade de converter as licenças em pecúnia não manda suprimir as licenças em lugar nenhum podem ler a 159 podem ler a 178 podem ler o decreto regulamentador não está lá licença não está mandando suprimir não está mandando está dizendo que não é para transformar em pecúnia o servidor pode usufruí-la outra coisa que é importante dizer na reforma previdenciária não vou repetir com detalhes o que eu falei mais cedo hoje mas assim o governo se esconde Cláudio Castro se esconde atrás da emenda constitucional 103 de 2019 é mentira não é verdade a emenda constitucional 103 de 2009 não manda os estados e os municípios fazerem reforma da previdência não há obrigação nenhuma é uma reforma previdenciária federal e não há nenhum mandamento para que os entes federados subnacionais repliquem essa emenda nos seus territórios não é verdade a única coisa que de fato está sendo cobrada do estado não pela emenda constitucional 103 mas pelo regime de recuperação fiscal é isso que a gente já tem conversado e debatido muito que são as quatro exigências das quais o estado deputado para concluir por favor para concluir das quais o estado tem que cumprir três só que duas já estão cumpridas contribuição não inferior alíquota de servidores do estado já fez tabela de temporalidade do direito da pensão já fez contribuição de nativos e pensionistas abaixo do teto a gente não vai aceitar e requisito de idade mínima é a única coisa é a única coisa única coisa da reforma da previdência e concluo que tinha que estar sendo discutida por nós aqui idade mínima e seus respectivos é pedágios ou seja o Cláudio Castro está aproveitando para passar o rodo o trator sob pretexto de estar sendo pressionado pela emenda constitucional 103 que não é verdade e fazendo coisas que não estão nem sendo exigidas pelo regime de recuperação fiscal quero me dirigir nessa última frase a servidores públicos e a servidores públicos do meu estado dizer que nós não vamos aceitar que mais uma vez depois de vários episódios Marta de corrupção depois de vários episódios de descapitalização do Rio Previdência depois dessas operações fraudulentas temerárias nocivo do tesouro estadual de antecipação de royalties nos paraísos fiscais como Delaware nos Estados Unidos não vamos permitir que essa conta seja debitada do servidor público da servidora pública que são indispensáveis são patrimônio e orgulho do povo do estado do Rio de Janeiro queria portanto fazer essa manifestação agradeço ao deputado Marta Rocha pela paciência e compreensão agradecendo ao deputado Valdai Carneiro o último orador inscrito é o nome deputado Paul Bel Felipe Paul Bel Boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV Alerj presidente venho trazer a essa casa um fato lamentável e covarde que ocorreu ontem no interior do estado do Rio de Janeiro mais precisamente no município de Porciúncula o vereador Luciano Serafim o segundo mais votado naquele município foi covardemente agredido presidente a mano do prefeito Léo Coutinho por um assecla comissionado divulga o sapão o Luciano Serafim exerce a real função parlamentar fiscalizando cobrando denunciando as mazelas do município de Porciúncula administrado pelo desprefeito Léo Coutinho prefeito esse que quer praticar o coronelismo na cidade impedir tolir o vereador presidente de exercer a sua principal e real função que é fiscalizar estão querendo rasgar a constituição naquele município além desse problema do prefeito achar que é o dono da cidade presidente o delegado daquele município é cunhado do prefeito cunhado do prefeito qualquer investigação denúncia feitas pelo vereador desse desgoverno que administra Porciúncula o delegado por ser cunhado ele senta em cima de todas as denúncias é imoral o que acontece nesse município é imoral até uma denúncia que o vereador que o vereador levou de um estupro de vulnerável naquele município foi tratado com negligência presidente já fiz contato com o secretário chefe da polícia civil Alainton Nord e exijo que medidas cabíveis sejam tomadas é imoral o delegado estar à frente da única delegacia daquele município ser cunhado do prefeito é imoral Então eu peço mais uma vez ao secretário chefe da polícia civil que medidas cabíveis sejam tomadas e que esse caso aqui da agressão ao vereador Luciano Serafim segundo mais votado do município por uma sécula do prefeito tenha celeridade nas suas investigações e eu me coloco à disposição do vereador Luciano Serafim para estar com ele rodando a cidade fiscalizando e quero ver se vai aparecer algum brabo como esse tal de sapão aí para tentar nos agredir porque não pode impedir o parlamentar eleito chancelado tutelado pelo povo de exercer a sua real função fiscalizando o presidente tentando tolir e amedotar o vereador estou à disposição do município de Poço e Úrgula e do vereador Luciano Serafim mudando de assunto presidente onde eu estive presente na manifestação dos funcionários públicos aqui na porta da Alérgica e não tem como aceitar esse pacote de maldade que enviaram aqui para a nossa casa eu fico vendo o governo a todo momento criando secretarias criando cargos tudo para apadrinhar os seus aliados e envia para essa casa um pacote de maldade para retirar dos servidores que tão pouco tem o pouco que tem querendo retirar o pouquinho do seu benefício presidente aumento da idade mínima para a aposentadoria dos professores dos agentes de segurança eu costumo dizer aqui delegado da Mata Rocha que os nossos policiais do Rio de Janeiro são os melhores policiais do mundo porque não trabalham com meios escassos trabalham com meios inexistentes e o governador Claudio Castro envia para casa esse pacote de maldade que inclui esse aumento da idade mínima para a aposentadoria imagine só você perde seu ente querido e tem cortado de 50% o presidente uma redução de 50% da sua pensão isso é uma covardia por que não cortar o número de secretarias existentes eu estava passando o olho aqui ainda agora e vendo a estrutura do governo vem aqui presidente juntando secretaria e superintendência passa de 50 passam de 50 de cargos de secretarias e superintendências milhares e milhares de cargos comissionados sendo criados para apatriar os aliados e o governador Claudio Castro manda para essa casa esse pacote de maldade eu estou aqui presidente e tive muito voto de servidores tenho uma mãe servidora tenho um pai servidor estudaram passaram no concurso como disse o deputado que me intercedeu aqui colocaram aqui como meta de vida meta de vida assim como eles meus pais conheço milhares de servidores e é uma covardia o que querem fazer da forma que querem empurrar de goela abaixo essa casa tem que ter o mínimo de decência e barrar esse pacote de maldade e barrar esse pacote de maldade não dá para aceitar é inaceitável inaceitável extinguir o pouquinho de benefício que os funcionários têm é inaceitável enquanto eu for parlamentar e estiver aqui eu vou lutar sempre sem corrente ideológica de A ou de B mas sempre visando melhorar o dia a dia o cotidiano desses que se doam pelo estado do Rio de Janeiro eu fui eleito pelo povo e não tenho rabo preso com o governador não tenho milindre de votar contrário de tentar derrubar esse pacote porque eu não tenho nada no governo do estado não tenho carguinho não vivo do toma lá da cá não vivo dessa relação promíscua que o governador tenta estabelecer com o parlamento trocando apoio por cargos então me coloco aqui à disposição de todos os funcionários de quem está sendo afetado com esse pacote de maldade e dizer que o nosso mandato é um mandato voltado para acabar de vez com a justiça que tenta empurrar de igual a baixo muito obrigado presidente agradecendo ao deputado Felipe Paul Bell não havendo mais nenhum inscrito declaro encerrado expediente final agradecendo de modo particular a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerte boa tarde boa tarde a todas e todos a todos os